Quem acredita que o tempo de Deus está chegando pra você E que a promessa dEle vai acontecer, levanta a mão da glória Oh, eu creio em Jesus Vou percorrer o caminho que pra mim Ele traçou Se eu encontrar algum espinho, Ele já me avisou Que tribulações iriam sim Mas que Ele não sairia de perto de mim Eu sei que a vida não é feita só de alegrias Existem fases que são noites, outras que são dias Todo mundo tem fases na vida A noite que traz o choro e o dia a alegria Eu só quero esperar o meu dia chegar Bem bonito, vai! O que Deus me deu, ninguém vai me tornar Onde Ele me pôs, este é o meu lugar Eu sei que não adianta o inimigo inventar Nem perto de mim vai conseguir chegar E na posição eu vou ficar Esperando a minha bênção chegar Quem me prometeu não vai falhar O que Deus me deu, ninguém vai tomar Não toma não, meu irmão No horizonte da sua vida O sol vai brilhar O sol da justiça pra você Sim, vai brilhar Em uma noite de choro Você não vai morrer Ao rico tesouro No teu amanhecer Eu consigo enxergar esse amanhã, você consegue? Ainda que diga o contrário, eu consigo enxergar As promessas de Deus, são fiéis, são verdadeiras Todo mundo tem fases na vida A noite que traz o choro e o dia alegria Eu só quero esperar o meu dia chegar Ei, dia maravilhoso! O que Deus me deu, ninguém vai me tornar Onde ele me pôs, este é o meu lugar Eu sei que não adianta o inimigo tentar Nem perto de mim vai conseguir chegar Não, não, não E na posição eu vou ficar Esperando a minha bênção chegar Quem me prometeu não vai falhar O que Deus me deu, ninguém vai tomar Você que sabe, cante com mim, vai, vai, vai No horizonte da sua vida O sol vai brilhar O sol da justiça pra você O que? Sim, vai brilhar Em uma noite de choro Você não vai morrer Ao rico tesouro No teu amanhecer Ao rico tesouro No teu amanhecer No teu amanhecer O que Deus me deu, ninguém vai me tornar Onde ele me pôs, este é o meu lugar Eu sei que não adianta o inimigo tentar Nem perto de mim vai conseguir chegar Não, não